PR em Debate, para repensar o Brasil. Eu acredito muito também na capacitação do jovem, para que ele entre no mercado do trabalho com força. E para que eles entrem já com conhecimento técnico, é importante que eles tenham esses cursos. Sem dúvida nenhuma que isso é o primeiro passo. E através do PR, através dessas políticas públicas, capacitamos o jovem e através dessa mão de obra, se faz uma parceria e traz um empresário para a cidade. Partido da República, 22.